Eu fiquei sabendo através de vocês, eu não sabia que teve essa mudança aí da fita adesiva que eu não vou fazer mistério, esse aqui não é um vídeo pra fazer mistério mas é pra gente ver aqui se mudou o formato, algo além da fitinha Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um update dessa fraldinha aqui, ó fraldinha maravilhosa que muitas mamães amam, inclusive eu que eu já fiz resenha sobre ela aqui no meu canal só que agora ela tá diferente, ela mudou, mudou pra melhor e já tá lá no topo, ó, das queridíssimas essa fraldinha aqui é a Pampers Pents, é aquela fraldinha shortinho que a gente ama essa é ajuste total fraldinha maravilhosa, se você ainda não conhece continua assistindo o vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes esse pacotinho aqui é o menor que eu peguei, tamanho G com 16 unidades e eu peguei pra ver se realmente eu ia pegar esse pacote com a mudança e eu fiquei sabendo através do comentário de vocês falando, dai, a nova que eu comprei já tá com a fitinha eu falei, como assim, gente? Era o que tava faltando pra deixar essa fraldinha aqui perfeita porque ela é maravilhosa então por isso eu estou falando, se você ainda não conhece vale a pena continuar assistindo o vídeo caso você já conheça, mas quer saber um pouquinho mais sobre essa mudança que teve eu acho muito válido quando as fraldinhas mudam pra melhor e se adaptam isso é uma coisa que Pampers tá sempre ali disparada eu sou queridíssima da Pampers porque passa tempo, assim, várias linhas e ela sempre continua boa, com a textura boa, boa absorção o tamanho eu acho bem padronizado então se você vai comprar a fraldinha calça, fraldinha de fita tá ali sempre no mesmo padrão, se for o tamanho G, tamanho M, tamanho P que o caso dessa é o tamanho G, que ela vai de 9 até 13 quilos que é aquele tamanho padrão mas será que a forma também é? porque eu já comprei aqui fraldinha Hugs não tem como, né, falar de fraldinha calça e não citar aquela fraldinha que eu passei uma raiva no tamanho dela que a forminha veio super pequena não é o que eu percebo nessa aqui, tá? eu vou até abrir aqui pra te mostrar e assim, não percebi diferença nela, tá? na fraldinha, espessura, achei a mesma coisa o conforto continua o mesmo a textura macia também não mudou a estampa nem aqui na parte da frente que tem o desenho de elefantinho que aliás é uma fofura, né, uma gracinha e aqui atrás tem o desenho de bolsinhos isso é ótimo porque na correria ali, na pressa por mais que tá escrito aqui frente pra você saber que é a frente e o bolsinho de cara você já vai lembrar que é pra colocar ali na região do bumbum, né, atrás só que agora a gente tem aqui, ó a fita que tanto faltava pra você enrolar na hora do descarte gostei dela muito pra usar à noite mas também é uma fraldinha assim maravilhosa pra usar durante o dia pra deixar mais horas apesar de não estar escrito aqui no pacote eu olhei e não encontrei essa informação em nenhum lugar com a Eduarda dá pra usar tranquila a noite toda uma dica além que eu quero trazer nesse vídeo aqui vocês sabem que eu sempre gosto de falar sobre custo-benefício e eu gosto de trazer dicas também pra gente economizar é tudo que uma mãe gosta, né, fazer compras pro seu filho e ainda ir economizando com isso eu tô fazendo as minhas compras pelo Cuponomia que é uma plataforma segura eu sempre falo sobre ela aqui porque eu realmente faço as minhas compras por lá e quando eu ativo o cashback eu consigo parte do dinheiro de volta é só você esperar um pouquinho, tá tem lojas que pedem de 30 até 120 dias mas é certo que o dinheiro vai retornar pra você e aí você pode gastar ou economizar sua grana guardar na sua carteira de investimentos eu vou deixar aqui abaixo o meu link pra você se cadastrar através dele você já ganha 5 reais e aí você vai fazendo suas compras acumula um dinheirinho ou outro quando vê você já tem lá 20 reais pra resgatar ou muito mais é uma renda extra então isso ajuda muito ela é aquela fraldinha como já é uma característica das maiorias da Pampers ela fica inchada quando você vai fazer a troca ali do bebê você vê que tá super inchada e você fica até com medo de vazar e não vaza tem um vazamento ou outro? claro que pode acontecer eu sempre deixo isso claro aqui em qualquer resenha de qualquer marca que eu venho trazer conteúdo por aqui porque gente, é um fato, tá não tem nenhuma marca que você vai usar sempre e nunca vai acontecer e a probabilidade quando mais quantidade você usar mais chances de ter vazamento e falo pra vocês que eu tava com aquele medinho de comprar esse pacote mesmo que pequeno porque gente é uma fraldinha mais cara, tá eu peguei ela num preço bacana mas ainda assim a tirinha saiu em torno de 1,30 se eu tiver falando errado eu vou deixar aqui mas foi nessa faixa dai, não é barato sim, não é barato fraldinha Pampers que normalmente tem um precinho um pouquinho mais caro mas em especial essa que são fraldinha calça normalmente são mais caras, tá você encontra aí a partir de 1,10 1,20 tem que olhar a promoção cupom tem tudo isso mas normalmente é esse preço aí que a gente paga então, olhando por essa tabela ela não tá muito fora do preço das outras mas vale é aquele valor que você vai pagar e você não vai ficar no prejuízo como a gente paga às vezes até menos e sai no super prejuízo só não incluir ela até que eu falei pra vocês no top de fraldinhas calça porque eu não tinha ela na minha mão e aí seria uma batalha desleal mas dai como que eu sei se o pacote que eu vou comprar vai vir com essa fita ou não bom gente não sei como passar essa informação pra vocês mas o que eu posso falar como uma dica é você pegar uma fabricação que seja mais recente no caso dessa aqui é uma fabricação de abril de 2022 como eu comprei online não tinha como saber disso então foi na sorte mesmo eu tava na torcida pra que viesse como vocês estão comentando muito eu acredito que eles estão reformulando todos os pacotes mas pode acontecer de ter algum estoque um pouquinho mais antigo e correr o risco então se você quer muito essa fraldinha mas com a fita recomendo que você compre em uma loja física e aí você vai olhar a validade a data de fabricação isso vai te ajudar muito então abril que é a minha de abril pra cá acredito que você vai encontrar essa que tem a fita pra fazer um tiratema eu peguei aqui a Pampers Premium essa aqui é tamanho XG tá e olha só colocando a G aqui por cima só pra gente ver a altura eu não tô olhando a largura da fralda e ela é tipo assim nem um dedo a menos do que essa que tá por trás que é a de fita só que lembrando também que essa aqui é um tamanho XG e essa aqui é um tamanho G então ela tá muito dentro do padrão de uma fraldinha tamanho G tá então se você for trocar essa versão aqui por exemplo que é a Premium que ela é de fita ó a versão de fita por essa aqui que é uma fralda calça você já vai ter uma noção da altura no umbigo ali nas costas como que vai ficar agora eu vou pegar também mais um tirateima que a gente gosta daquela resenha completa se você tá gostando vai deixando o like que é muito importante peguei essa da BAMIS que é a versão maior que eu tenho e que eu já usei na minha filha essa também é um tamanho G tá vou colocar aqui uma por cima da outra olha aqui a gente tem uma baita diferença olha isso como se fosse um dedo pra mais dessa fraldinha BAMIS só que a BAMIS ela é uma versão de fraldinha realmente maior só de olhar aqui a gente já percebe né que ela tem um formatinho mais largo só que aqui ela é bem mais alta então mamães que já conhecem BAMIS que já usou no seu filho saiba que essa aqui ela é um pouquinho mais baixa toque dela também eu achei a mesma coisa tá não achei nem mais macio nem mais sacolinha tá do mesmo jeito só percebi essa mudança mesmo aqui na fita que agora facilita demais né um pedacinho de fita que faz toda a diferença na hora do descarte parece bobeira mas não imagina uma fraldinha com xixi fica feio você deixar ela meio aberta ali mas tudo bem mas um cocô gente dependendo onde você tá se você tá na sua casa você tem uma lixeira específica ou você vai amarrar o lixinho mas se você vai na casa de alguém tá fora de casa sabe não é muito legal então não custava nada né pra eu incluir essa fita adesiva e agora tem então eu não sei se foi devido a reclamação das mamães as mamães falando ou mesmo uma comparação porque ela estava atrás das outras que até hoje todas que eu usei tem essa fita então agora é uma fraldinha que ela fica boa pro uso pra você armazenar porque ela é super fininha pro conforto do nosso filho e agora o descarte também tá mais bonitinho enrolou colocou a fita tá tranquilo agora deixa aí nos comentários o que você achou dessa novidade dessa mudança que veio pra melhor que tem mudança que é mudança bomba nesse caso foi uma mudança muito positiva comenta aqui se você gostou se você já sabia disso se você pegou as fraldinhas já com essa fita e achou também nota 10 essa mudança vai comentando aqui pra gente engajar bastante tá bom seja muito bem-vindo a bem-vinda você que é nova por aqui caiu de paraquedas nesse vídeo já se inscreve que aí você não vai perder tem conteúdo duas vezes por semana eu trago muitas dicas aqui de fraldinhas de enxobal fazendo comparação tem blog de rotina muita, muita dica eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo por aqui beijos fiquem com Deus e eu te vejo aqui no próximo vídeo tchau 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 tchau